É um mundo bem distante, enviada pra missão Eu não sou daqui, eu vim de outra dimensão Para pra correr, vamos juntos dançar Eu não sou daqui, eu estou em outra Yeah! Pelo portal vou pra muitos mundos Vamos dançar, vai ser pra valer Vamos derrotar o mal Eu não sou daqui, eu vim de outra dimensão Uh, burrito, burrito Você é tão bonito, lindo burrito Burrito, burrito, burrito Eu sonho em te comer, eu admito Oi, Star Marco, o que eu te falei sobre... Espera, Marco? Oi Ai, caramba, é tão bom ver você aqui Ah, o que você tá fazendo aqui? Eu senti falta daqui, então eu decidi voltar pra sempre Burrito, burrito, eu nunca vou te... Tom? E aí, Marco? Tom! Intruso! Peraí, 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 gente Gente, 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 calma, é só o Marco Eu não sou um intruso O Rei River disse que eu poderia ser um cavaleiro, viram? Eu tenho capa e tudo mais Olha, ele deu uma capa Ah, River, eu fiquei tão confusa Você disse que o Marco poderia ser um cavaleiro É, disse, mas eu nunca pensei que o veríamos de novo Eu sinto muito, Marco, mas receio que não funcione assim Mas o Rei River me deu uma capa de cavaleiro É M de Milne Não, meu garoto, essa é a minha manta de carne Manta de carne? Isso, eu também tenho uma toalhinha de cheddar Ah, mas eu usei essa coisa todos os dias Por semanas Semanas Sinto muito, Marco Mas se tornar um cavaleiro não é uma tarefa fácil É, isso leva anos de treinamento intenso, querido É, anos de treinamento intenso Ele nem mesmo foi escudeiro Um escudeiro? Ei, isso eu posso fazer River, algum dos cavaleiros precisa de um escudeiro Espere, já sei Que tal nós o colocarmos com o Sr. Bate, Trava e Cai? Hum? Aquele velho batife Ah, na verdade Ele bateu, travou e então caiu Quer dizer? Não acredito Star, por que o Marco não fica com você? Assim poderão pôr o assunto em dia enquanto pensamos nisso Peraí, peraí Conheço um cavaleiro que precisa de um escudeiro Poxa, Star Me desculpa Eu sinto como se estivesse despencado na sua vida e... Bom, nós demos um jeito É Ah Legal Uau Olha quanta escada Um monte de degraus Incrível, né? E aí O que a Jack pensa sobre isso tudo? Ah Bom Ela não ficou muito feliz com isso Mas você me conhece Ninguém nunca vai me dizer o que fazer Haha Isso Isso foi piada É Na verdade É Ela Ela terminou comigo Bom Eu sinto muito por isso Então Ah Você e o Tom Isso Ah, olha Nós chegamos na porta que queríamos Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh